Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O governo do estado vai enviar à Assembleia Legislativa uma proposta de reajuste de 1,81% para o salário mínimo regional. Índice abaixo da inflação de 2017, que ficou segundo o INPC, em 2,07%. Se for aprovado, o salário mínimo regional passará para R$ 1.196 na primeira faixa, tendo um aumento de R$ 21. O índice proposto pelo governo Sartori ficou mais próximo do que sugerir as entidades patronais de 1,78%, do que pedido das entidades de trabalhadores de 4,5%. E aí